Agora é o seguinte, gente, tem gente conseguindo empréstimo bancário sem sair de casa. Tudo isso ali pela internet, né? Mas, ó, atenção, é preciso ficar atento porque, olha, tá assim de pegadinha, armadilha nisso aí, confere. Muita gente usa a internet pra assistir vídeos, acompanhar notícias, ver as redes sociais, jogar e até mesmo fazer empréstimos. Em uma pesquisa feita por uma empresa de crédito que ouviu mais de 1.300 pessoas, cerca de 51% afirmaram que já fizeram um empréstimo online. E, desse total, a maioria disse que isso foi pra tentar quitar as dívidas. Quase 14% também afirmaram pegar empréstimos pela internet pra sair do cheque especial e 10% pra fazer uma reforma ou conserto. Na cooperativa de crédito em que a Ana trabalha, a maioria das pessoas já faz empréstimos sem sair de casa ou da empresa. Ela dá a dica. Basicamente, você precisa saber, eu estou tomando esse crédito, eu vou conseguir pagar? Primeiro ponto, a parcela que eu estou negociando cabe no meu bolso? Qual é a taxa de juros? Isso é o básico, você não precisa ser conhecedor de crédito pra poder fazer isso. Primeiro, parcela cabe no meu bolso? Cabe. Qual é a taxa de juros? Eu pesquisei em mais de uma instituição financeira? Pesquisei. Opa, então você pode fazer. Sempre com muito cuidado, porque você pode estar fazendo juros abusivos, você tem um plano que você vai conseguir pagar ou não? Isso é muito importante, né? Malefícios é só se você não souber usar, né? Senão, o crédito ele é sempre bem-vindo pra você organizar as suas finanças. Segundo ela, o empréstimo geralmente é feito quando se precisa do dinheiro de forma urgente. Senão, existem outras modalidades mais programadas, como o consórcio, por exemplo. Quando a gente está falando de empréstimo, é uma necessidade que eu tenho agora. Se eu consigo me planejar, existem outros produtos bancários que são melhores, como o consórcio. Consórcio de imóveis, financiamento de veículo também. Então, assim, existem outros produtos. O empréstimo eu pego quando eu preciso de uma necessidade urgente. Senão, melhor outro produto. Mas atenção! Ter o empréstimo ao alcance de um clique em um site da internet pode ser perigoso. Principalmente porque muitas vezes as pessoas não pesquisam antes de aceitar o negócio. Normalmente a gente vê hoje que pula até um papap na nossa frente, né? E fala assim, ó, você tem aqui tanto aprovado, você tem tanto aprovado. Então é perigoso. Precisa pesquisar, olhar essa instituição financeira, né? Normalmente a gente tem por trás hoje as fintechs, né? Que são só instituições online, não existe fisicamente. Então isso precisa ter uma análise, precisa dar uma estudadinha sobre isso. Mas de novo, está ali, tem pré-aprovado, coube no bolso, taxas ok, não tem problema. E lembre-se, sempre você tem que saber se você vai conseguir pagar essa parcelinha.